É uma equipa da Primeira Liga, sabemos que tem qualidade para lá estar. Esperamos um jogo bom e que vamos entrar com tudo o que temos para fazer face ao resultado anterior que tivemos. E queremos voltar a dar alegrias aos esportinguistas e passar à próxima fase. A perspectiva é sempre um jogo complicado porque é fora, não temos os nossos adeptos que fazem toda a diferença, mas vamos lá dar o nosso melhor e trazer a vitória para casa. Uma taça lindíssima, uma competição que queremos sempre vencer, como todas as outras, claro. Mas ter uma mística especial por ser no Jamor e por ter muitos anos nesta competição. E claro, queremos repetir o feito, já o fiz e gostaria de voltar a fazê-lo e com o emblema do Sporting seria perfeito.